1, 2, 3, 4 Ter amanhecido Ter me rebelado Ter me debatido Ter me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter me conhecido Ter virado o barco Ter me socorrido Conversar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas garras Se sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas esporas Sem o teu domínio Sem tuas esporas Sem o teu fascínio Começa de novo E conta comigo Vai valer a pena Já ter te esquecido Começa de novo Eu vou te esquecer de ver Eu vou te esquecer de ver A CIDADE NO BRASIL Começar de novo Começar de novo Começar de novo Começar de novo